Estou pedindo se quer me namorar Sou solteiro e pretendo casar Neste sábado estou louco pra te ver Vou pro ar e espero te encontrar Estou pedindo se quer me namorar Sou solteiro e pretendo casar Neste sábado estou louco pra te ver Vou pro ar e espero te encontrar Nesta feira só me liga Eu tô louco e acho pouco só te ver Dançaremos noite inteira Quero ver contigo amanhecer Decidido já está meu coração Quer seu beijo não vai dizer que não Neste sábado estou louco pra te ver Vou pro ar e espero te encontrar Decidido já está meu coração Quer seu beijo não vai dizer que não Neste sábado estou louco pra te ver Vou pro ar e espero te encontrar Sexta-feira só me liga Eu tô louco pra te encontrar Eu tô louco e acho pouco só te ver Dançaremos noite inteira Quero ver contigo que amanhecer Tô pedindo se quer me namorar Neste sábado estou louco pra te encontrar Tô pedindo se quer me namorar 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 Oh, yes, yes, yes.